Cerca de 12 famílias viviam na área de preservação permanente, que fica às margens do córrego Caveirinha, no residencial London Park, aqui na capital. A AMA, através do Departamento de Fiscalização e Diretoria de Áreas Verdes, está devolvendo uma área de preservação ambiental ao município, que antes estava invadida e completamente cercada por pessoas que ocuparam essa área de maneira indevida. Mais de 35 caminhões da prefeitura foram usados para retirar todo o entulho das demolições. Segundo a AMA, os moradores já tinham sido avisados sobre as construções irregulares e também da saída deles do local. Por enquanto, apenas os muros, cercas, padrões de energia e hidrômetros foram retirados. As casas só serão demolidas após a ordem judicial de reintegração de posse. Como esse processo está correndo e essas pessoas aqui, mesmo diante desse processo, diante dessas notificações, eles não paralisaram a intervenção, a AMA está fazendo aqui esse processo de retirada de todo esse muro, eles lotearam a área de preservação ambiental e muraram. E esse muro não pode acontecer, até para que sirva aí para futuras construções, nós estamos fazendo a recuperação disso e devolvendo essa área ao município de Goiânia. Simvaldo vive há mais de três anos no local e diz que não tem outra opção de moradia. Pela constituinte, todo cidadão tem direito de uma morada, né? Isso aí eu sei disso, mas cadê os governantes? Não apoia. A maioria das casas que já foram construídas aqui nessa área são casas muito simples, a não ser a do Gilber, essa casa aqui. Ele gastou já mais de 60 mil nela e agora está sendo obrigado a sair aqui do local. Estou assim, é para você ver, deixaram eu, tiraram o muro. Como é que eu vou fazer agora? Meus cachorros estão aí, ó. Olha, uma das maiores revoltas de quem está tendo o muro destruído aqui é essa construção que fica do outro lado do córrego. Ela está mais ou menos a uns 50, 100 metros de distância. A AMA diz que a construção está fora da área de preservação. Já os moradores aqui dizem que não, que a construção desse condomínio está na mesma distância das casas que foram construídas do lado de cá. Nós pedimos um parecer da equipe técnica da AMA também para ver se a estrutura deles não está inserida dentro da unidade de conservação também. O que nós já observamos lá é que não está, entendeu? Mas nós vamos acompanhar também essa obra porque se tiver qualquer situação de irregularidade, ela sofrerá todas as penalidades que a lei prevê para a ação dentro de área de preservação ambiental. Além de serem obrigados a deixar o local, os moradores também foram multados. Se eu não tenho dinheiro nem para comer, eu vou ter 15 mil para quê? Eu vou fazer o quê com 15 mil? Até a minha energia tiraram. E agora? Ele falou para mim que eu tenho que sair de lá, eu vou sair. Eu falei para ele, eu vou para a rua ali, eu não tenho para onde ir. Invasões de áreas públicas como essa causam um grande prejuízo para o meio ambiente, que pode levar muito tempo para se regenerar. A finalidade dessas áreas não é só preservar o curso hídrico, né? Elas têm uma função de permeabilidade. As águas da chuva, por exemplo, filtrar nessas áreas, recarregar o lençol freático, recarregar o curso hídrico, que é o Corre Caveirinhas, nesse caso, que é um afluente direto do rio Minha Ponte.